Atenção, atenção que chegou a hora já agora, atenção emissoras de rádio também, porque chegou o momento mais aguardado do dia. É hora do sorteio do nosso Nordestão de prêmios desta terça-feira, dia 12 do 7. Vamos lá? Boa sorte, tá? Pra você que assinou, pra você que acreditou, 4,90 só é o valor pra você ter todos os dias a sua chance renovada aqui na tela da TV Tambaú. 4,90, 5 prêmios todos os dias e 30 prêmios ao longo da semana, pra que você possa concorrer aí aos nossos sorteios diários na tela da TV Tambaú. Quer assinar? Ainda dá tempo, tá? Só não vai dar tempo de entrar no sorteio de hoje. Mas todo dia tem sorteio, então não perde tempo não. QR Code aparecendo aqui na tela e os contatos e já tá girando o sorteio. Vamos embora que o primeiro prêmio já tá saindo. É 0,3, é 17, é 32. Maria Vitória de Santa Rita é a primeira vencedora no segundo prêmio. 0,3, 65, 13. Juan José de Bahia ganhou uma caixa de som. No terceiro prêmio, 0,4, 0,2, 9, 5. Lucas Matheus do Colinas do Sul é o terceiro vencedor. No quarto prêmio, 0,3, 5, 7, 5, 5. Sivirina Trindade do Distrito Mecânico ganhou uma churrasqueira. E no 0,2, 9, 6, 5, 7, Cristiana Pereira aqui do centro de João Pessoa é a nossa quinta e última vencedora de hoje com o ventilador. Maria Vitória, Juan, Lucas Matheus, Sivirina e Cristiana. Parabéns! Ah, não fica triste não se não foi você. Não tem problema não, tá? Amanhã tem um novo sorteio aqui na tela da TV Tambaú. Sempre assim, ó, nesse horário. Quase meio dia e cinquenta. Você vai ficar acompanhando comigo aqui esse sorteio que vai te dar todo dia cinco chances de ganhar, tá? Então não perde tempo não. Boa sorte, parabéns aos vencedores. E amanhã tem muito mais, né? Porque o Nordestão de Prêmios é assim. É a Maravilha da Paraíba! Agora como um passe de mágica vai sair a moto e vai rodar a vinheta para entrar ele e Cristiano Sá.